Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato pra vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo pra você deixar o like no vídeo e não se esqueça de fazer uma visitinha... visitinha... uma visitinha a lojasombrada.com.br, combinado? Então, beleza? Ó, corre que ainda temos algumas caixas alien pra vocês, tá? Corre antes que acabe. Se acabar, acabou, tá bom? Então, vamos lá pro relato de hoje, que é este daqui, Assombrados. Olá, Ana Paula, sou mais uma fulana que gosta de ouvir os seus relatos. E eu agradeço. Depois de tanto assisti-la, eu tomei coragem pra te enviar o meu relato. E põe coragem nisso, pois a todos a quem tive a oportunidade de fazê-lo me consideram louca. O que é seguro não ser verdade, pois eu sou uma pessoa normal. Agora mesmo de casa, na calada da noite em que te escrevo, enquanto minha filha adolescente dorme, o homem ou a presença que me segue e me observa se materializa à minha frente. Aí, tá aí? Mas como estou acostumada a isso, finjo que não o percebo e é assim que consigo viver sem enlouquecer. Essa sensação me acompanha desde muito pequena. E te asseguro, já procurei algumas religiões pra me livrar dessa presença, que às vezes é um pouco opressora. Porém, sem nenhum sucesso efetivo, porque algumas vezes, ou por alguns períodos de tempo, ele se afasta, voltando sempre cada vez pior. Por isso, por enquanto, desisti de afastá-lo de mim, pois ao retomar, ou ao retornar, ele volta sempre chorando e muito perturbado. Ele é realmente perturbador. Sua perseguição principal é através do sonho, se manifestando em meus pesadelos horrorosos. Mas este obsessor convicto aparece também nos mais variados momentos do dia, enquanto estou desperta. Gente... Quando tudo começou? Eu sou uma mulher comum, mãe de uma única menina, tenho um emprego legal há mais de 20 anos e tenho agora um cara legal comigo, que é também pai a quem... Tenho agora um cara legal comigo que também é pai a quem conto tudo e nunca escondi nada. O primeiro encontro... Bom, eu tinha por volta de 4 anos de idade, estava no quintal de casa... Na verdade, estava no quintal da casa de uma amiga do meu pai, numa cidadezinha no interior. Numa das reuniões que a família do meu pai tanto costumava fazer, enquanto minha avó e meus tios paternos estavam vivos, né? Apenas conto com meus pais e dois tios e tias vivas do lado da família do meu pai. Bom, a família da minha mãe não é muito próxima e então eu não tenho mais nenhum contato. Mas, voltando aqui ao quintal, era noite e na roça, em 1979, era o maior breu. Quando ouço somente uma voz masculina, que eu não consigo precisar à idade, a me chamar e a iniciar o seguinte diálogo que estava naquele local... Ah tá, e... Pera aí... Uma voz me chamando e essa voz iniciou um diálogo dizendo que estava naquele local para me levar embora, para me dar balas e brinquedos e nisso eu respondi para ele levar o meu irmão caçula, que era apenas um bebê de colo, mas ele não quis, ele foi enfático. Aquela coisa, por algum motivo, queria a mim. E perguntou a minha idade. E aí eu respondi, mostrando os dedinhos assim, que era quatro anos. Mas eu não revelei o meu verdadeiro nome, o que deixou aquela coisa aborrecida. Ele dizia que se não soubesse o meu nome, ele não me encontraria novamente. Foi quando o meu tio, agora falecido, chamou pelo meu nome e eu respondi ingenuamente, estou aqui! O que deixou aquela pessoa feliz. E chorando, disse, que bonito esse nome! E partiu. Depois disso, eu sonhava com ele frequentemente. A minha infância e adolescência foram assim. De dia uma vida normal e à noite eu sonhava ou tinha pesadelos com alguma coisa que eu não conseguia definir bem. Aos 12 anos, tive uma experiência paranormal, vendo, tocando e falando com uma aparição. O meu pai ouvia Chico Buarque e eu e minha colega estávamos no meu quarto à noite. Ela penteava os meus cabelos quando ouvimos uma mulher chorar sofridamente. Corremos assustadas. Para nós duas, o meu pai tinha feito algo horrível com a minha mãe. Então, fomos ao seu encontro. A moça se desmanchava de tanto chorar. E aí, eu fui acudí-la. Ela tinha as mãos e o rosto Ah, não. Ela tinha as mãos na face impossibilitando o seu reconhecimento. Então, eu a toquei nos ombros e disse Mãe, não chore. Eu estou bem. Não se preocupe mais comigo. Nem sei... Peraí. Peraí, gente. Eu estou tentando pegar a pontuação aqui. Tá. Fomos até... Ela estava achando que era a mãe dela que estava chorando. Porque essa moça estava assim com a mão no rosto. Aí, ela chegou até essa moça colocou as mãos nos ombros achando que era a mãe dela ainda. E disse assim Não se preocupe Não chore. Eu estou bem. Não se preocupe mais comigo. E, na verdade, eu nem sei por que eu disse isso. Então, aquela mulher atravessou a parede bem na nossa frente sumindo. A minha amiguinha nunca mais foi na minha casa. E nunca mais também tocamos nesse assunto. Até hoje e até hoje nunca mais também parei de ver e ouvir espíritos. Agora, uma experiência marcante. Aos 13 anos voltando da casa dessa mesma amiga de infância já em outra cidade tive o primeiro contato íntimo com o fantasma acontecendo da seguinte forma. Voltava eu sozinha para casa depois das 8 horas da noite. Eu queria jantar tomar um banho para dormir quando vi um boneco desses de jardim. Estranhei ver aquilo num terreno baldio mas continuei andando e ao me aproximar desmaiei e acredito ter tido uma visão dele me beijando do que do boneco. Lembro-me de acordar e ter ido para casa achei aquilo tão normal que nem liguei para o fato o pior viria depois. Muitas outras noites se sucederiam dormindo se sucederiam comigo dormindo e sonhando sempre com um belo e apaixonado rapaz e namorávamos até que numa certa noite ele se despediu dizendo que partiria para sempre que eu tinha escolhido abandoná-lo e nunca mais eu iria vê-lo e isso aconteceu de fato por um tempo. Ana, os pesadelos se sucediam de manhã na escola eu era aluna normal tinha boas notas e tal à noite eu tinha pavor na hora de dormir somente deitava tranquila se a luz estivesse acesa na companhia da minha avó materna ou ainda no quarto dos meus pais fui rezada por minha própria avó e às seis horas todos os dias eu rezava a ave maria acabei me tornando muito católica eu ia à missa eu lia a bíblia frequentava o catecismo com medo de demônio todos em minha casa sentiam a presença até os meus pequenos irmãos a minha família brigava muito e minha mãe começou a agir como uma louca agredindo a mim e aos meus irmãos tanto verbalmente como fisicamente a mudança a mudança da minha mãe bom minha mãe era uma pessoa calma e gentil mas foi mudando aos poucos até que se tornou agressiva descontrolada e muito ciumenta com meu pai o meu pai sofria com seus ataques de fúria todos na casa sentiam a sua raiva descontrolada por qualquer motivo qualquer motivo ela se enfurecia os anos foram passando meus avós maternos morreram nossa situação financeira se tornou caótica chegamos ao ponto de sermos ajudados por vizinhos meu pai bebia muito e minha mãe começou a me proibir de sair de casa e eu não suportava todas aquelas restrições começamos a trabalhar eu e meus irmãos e a vida voltou a ser feliz novamente eu dormia bem e não me sentia mais oprimida os primeiros namoros aconteceram e eu nem mais pensava naquele rapaz do sonho eu o esqueci totalmente o meu relacionamento com os meus pais era ainda conflituoso contudo eu amava os meus pais a vida adulta passei num concurso e comecei a namorar um colega de trabalho como eu estava feliz Ana eu agradecia a Deus por tudo aquilo todas as coisas estavam dando super certo meus irmãos namorando e bem empregados meu pai se aposentando e minha mãe feliz e muito mais tranquila ela até começou a ir às missas comigo olha foram anos maravilhosos a viagem estava eu e meu namorado a passeio em Fortaleza no Ceará quando uma noite dormindo na casa de sua tia ouço alguém esmurrar o portão de entrada do apartamento e subir aquela pequena escada era como um animal raivoso eu lembro de ouvir aqueles passos pesados e diante de meus olhos a porta do pequeno quarto pera e diante dos meus olhos na porta do pequeno quarto eu vi um rapaz alto com o cabelo negro comprido preso a uma trança me desferir um olhar estranho e ao ver o meu namorado dormindo ele o olhou com ódio pensei o vizinho de baixo deve estar drogado e entrou no apartamento errado nós dormíamos de portas abertas pois o pequeno prédio abrigava na parte de cima a sua família e no primeiro andar uma senhora e seu filho então não trancávamos nada qual não foi a minha surpresa quando o rapaz começou a falar com meu namorado ele se declarou para ele e eu fiquei perplexa como que um homem podia dizer tais coisas chegou a dizer que os dois eram casados e tinham filhos ao ouvir isso pensei sei lá deve estar alucinado só pode estar louco mas eu nunca imaginei que ele entraria dentro do corpo adormecido do meu namorado e aí eu compreendi se tratar de um fantasma e eu fiquei horrorizada então disse mentalmente a ele por favor deixa o meu namorado em paz eu o amo aquele homem então saiu do corpo dele e começamos a conversar ele foi muito agressivo comigo cheguei a sentir quando ele bateu nas minhas pernas com aqueles braços compridos e falou que o meu namorado pertencia a ele e eu podia ficar com quem o quisesse mas ele seria dele e que sentia muito por tudo que fizera de ruim com ele e que ele sentia muito por tudo que fizera de ruim com ele disse que o amava muito e entendia que meu namorado estava com raiva mas mesmo assim os dois ficariam juntos de novo eles dois e seus filhos e eu pirei né Ana adormeci ouvindo essas insanidades e ao amanhecer acreditei que era tudo um sonho maluco mas depois daquela noite tudo mudou meu namorado mudou drasticamente e depois de um ano ele desmanchou comigo não levei muito a sério e segui com a minha vida conheci outro cara e comecei a sair com ele até que uma noite voltando do trabalho fui abordada por um rapaz na rua que me abraçou e me deu um beijo na testa ele disse que precisávamos conversar e que tinha uma história para me contar cortei a dele na hora dei o maior fora e saí o rapaz me olhou ir embora triste porém eu senti que ele ficou com raiva nem liguei pois nem sequer o conhecia passado um tempo minha filha nasceu minha convivência com a minha mãe tornou-se insuportável as brigas eram horríveis minhas cunhadas faziam de tudo para amenizar a situação e os meus irmãos me ajudavam bastante com o meu neném minha vida ficou caótica mudei de cidade fui transferida no trabalho os pesadelos se tornaram piores neles todas as noites eu era submetida a maus tratos e as vezes eu era até golpeada com arma branca e passei a ouvir vozes e a ver vultos sinistros conversando com uma colega de trabalho fui levada por essa colega a conversar com uma médium que me explicou tratar-se de um rapaz com quem tive um romance na vida passada que por me amar não aceitava a maneira como eu vivia essa vida de agora eu fiquei revoltada porque eu estou namorando e não me interesso pelo passado bom a pandemia na pandemia eu quase enlouqueci porque o rapaz começou a se materializar e eu o via constantemente minha filha chegou a vê-lo uma vez na nossa cozinha e para piorar comecei a ter a sensação de que ele dormia abraçado a mim uma noite ao esperar a minha filha no portão surge um rapaz todo sujo e mancando eu achei que ele estivesse bêbado e por isso machucou a perna só que ele me abordou pedindo que eu o namorasse e dizendo que continuava ainda muito apaixonado mais do que antes e aí ele sumiu cantando uma música que eu nunca ouvi e nem conheço eu morri de medo né hoje em dia procuro rezar antes de dormir e frequento um centro cardecista minha mãe adoeceu muito eu cuido dela e procuro viver normalmente acredito que um dia vou entender por que coisas estranhas me acontecem e por que vejo sempre um rapaz meu namorado sempre vai à missa e intercede por mim e por minha família bom desculpa Zana por esse relato enorme mas é que a história é muito longa e eu resumi ao máximo num próximo relato conto um dos meus pesadelos que é realmente estranho ou que os meus pesadelos são realmente estranhos beijo pra você e pra toda sua família obrigada por ler o meu relato desculpa se teve algum erro de concordância um beijo pra você muito obrigada me lembrou a história daquela moça com aquele homem cantando caderninho o tempo todo né mas se você frequenta um centro cardecista eles ainda não conseguiram te ajudar com essa questão com esse rapaz que provavelmente é um obsessor que tá aí inclusive a hora que você tava escrevendo ele apareceu e ele fica aí em cima o que que eles dizem a respeito disso no centro e que você frequenta que acredito que às vezes demora muito mas acredito que dá pra trabalhar isso bom espero que você se livre né pra poder ter uma vida em paz consiga lidar com isso né que essas coisas se resolvam tanto pra você quanto pra ele porque pra ele também não é bom ele também tá preso né bom esse foi o relato de hoje espero que tenham gostado deixem seus comentários sempre com respeito por favor e se tem uma história parecida conta pra gente um grande beijo pra vocês e até o próximo relato fui tchau tchau